Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Sofrendo com a posição de goleiro desde a saída do goleiro Mailson para o futebol da Arábia Saudita, o Esporte definiu a posição como uma das mais urgentes para a chegada de reforços visando a temporada 2023. Após vazar que o Esporte teria elaborado uma lista com 10 nomes para a posição, onde pretende chegar a um acerto com dois nomes dessa lista, alguns nomes começaram a vazar nos últimos dias, e o Leão está perto de finalmente acertar com o primeiro nome dessa lista. Trata-se do goleiro, Renan, de 33 anos, e que disputou a última Série A, pelo Atlético Goianiense. A informação foi inicialmente divulgada pelos jornalistas Vinícius Calado, da Rádio CBN, e João Vítor Amorim, da Rádio Jornal, e agora foi confirmada pelo Globo Esporte, com o staff do jogador. Em negociações avançadas, Renan é aguardado já na reapresentação do elenco, no próximo dia 7, onde realizará toda a bateria de exames, para confirmar a assinatura do contrato. Pelo Dragão, Renan disputou 24 partidas em 2022, e sofreu 35 gols, entre competições como a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Goiano. O jogador ainda possui passagens por equipes como o Botafogo, onde conquistou a Série B 2015, Havaí, e Ludogores, da Bulgária, onde conquistou o Campeonato Nacional por cinco oportunidades. Caso confirme o acerto, a expectativa é que o goleiro inicie a temporada 2023 como titular. Haja vista que o esporte hoje só conta com o prata da casa Denival, e o lesionado, Denis, com contrato válido para 2023. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, o goleiro Renan é um bom reforço para o esporte em 2023? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores de um maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.